Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Bom, eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo de notícia, beleza? Saiu uma data aqui em que no caso a versão, acho que é oficial com os addons, etc Vai tá saindo, beleza? E vai ser basicamente no dia 18 de outubro, eu sei Faltam mais de 20 dias pra tá saindo, beleza? Mas no caso o Mark Davis aqui, ele postou que teve lá basicamente aí A live stream lá, que esse papo de assunto aí que você quiser conferir Vê no último vídeo que eu expliquei algumas coisas bem interessantes lá, beleza? Como as novidades que você vai poder tá fazendo lá com os addons, etc E é nóis, beleza? Então no caso aqui, ele falou que vai ter um update na atualização boss, beleza? Que provavelmente vai ser oficial, né? Daqui a alguns dias Então no caso até lá a gente vai tá aguardando Provavelmente vai ser algumas betas nesses dias aí Mas no caso, ele falou que o update vai vir com basicamente os addons E tudo mais pra você tá testando aí, beleza? Vai ser bem interessante mesmo, cara Então a gente vai ter que tá aguardando E é um vídeo super simples mesmo Porque agora a gente já tem uma data E vai vir dia 18 de outubro, beleza? Como conforme no segundo semestre desse ano, né, cara? Então vai ser bem interessante Não tem quase mais nada de novo aqui Então, cara, é só a gente tá aguardando aí mesmo, beleza? Então basicamente foi só as dê, mesmo Se você gostou do vídeo, dá seu like Se inscreve no canal, compartilha nos surritos Muito obrigado, pouca edição férias Ruma aí, galera, se tá aqui a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição, Twitter, Instagram e Facebook E é nóis, beleza? Então é nóis, galera Acabei de lembrar de uma coisa que eu tenho que fazer num vídeo E é nóis, valeu!